Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de história de hoje, no cronograma, não está nem marcando o vídeo. Mas não se preocupe, eu vou passar uma atividade extra, uma atividade rapidinha que você vai responder sem dificuldade nenhuma. Por que você vai responder sem dificuldade nenhuma? Porque é um conteúdo que vocês já viram anteriormente, tá? Quais são as páginas, Tia Renata, que a senhora vai passar atividade extra? Olha, páginas 31, 32 e 42. Quais são as páginas? Páginas 31, 32 e 42. Essa daqui é da página 31, sei que vai dar para você visualizar, porque é na minha apostila, é essa daqui, página 31, certo? Página 32 é essa daqui. Na página 32, a questão 2, letra C, está falando assim, ó. Agora, converse com seu colega sobre a questão. Precisa eu conversar com seu colega? Não, por quê? Porque você, infelizmente, não está com seu coleguinha em sala. Mas você vai conseguir responder a questão C aí, sem problema nenhum. É só você ler o texto que você vai encontrar a resposta no próprio texto. E na página 42 também é uma interpretação do texto que você vai fazer a leitura das páginas que antecedem a questão, tá?